Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. O centro atualizado, erro de aturar, Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer. E fecha com Bomba Pet. E fecha com Bomba Pet. Porque aí vai criar rivalidade na sua família, vai criar campeonato. Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai e revira pra cima dele. E no outro, vem aquele cunhado te visitar no final de semana, você adora também. Meu cunhado meu não joga meu Playstation não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não cidadão, aqui não. E no outro, vem aquele cunhado. Se inscreva no canal. 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 E sábado tem boxe internacional na tela do esporte interativo. Vitor Sérgio, são cinco disputas de cinturão num só evento. E vai ser lá onde você conhece tão bem, onde você tem a sua casa pra poder receber o seu salário sem pagar imposto. Vai ser lá em Mônaco, Vitor Sérgio. Cinco disputas de cinturão. Eu e o Galvão. E isso, partindo às três horas da tarde, os lutadores vão entrar no ringue pra mais um grande evento no esporte interativo. É boxe internacional no sabadão. Agora sim, tem que fazer ainda mais essa bola rodar com calma pra não ficar errando o passe de bobeira. Vem o chute! Você falta, Vitor Sérgio? Foi. Acho que foi falta, sim. Sempre na... Fim de papo desse primeiro tempo. É equilibrado. Muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo. Rola, bola! Vamos pros 45 minutos decisivos. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3, porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. E o outro, vem aquele cunhado te visitar no final de semana, você adora também. Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation, não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão! Aqui não! Um toque na cabeça! Toque na cabeça! Fez bem o corte! Aqui não! O que você pode apimentar também? Aqui não! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.